No tag de volta e galera, acabou agora o Grenal do Gauchão Sub-20 e o Natan Ribeiro, guri de 18 anos, que ganhou chances, né, sendo relacionado no time profissional do Grêmio agora no Grenal e deve ganhar novas chances, né, oportunidades de estar entre o time profissional, fez gol hoje, a gente vai ver esse gol, gurizada, a gente vai ver esse golaço de Natan Ribeiro que já se destaca demais no Sub-20 e deve se destacar também agora no profissional. Ganhando essas oportunidades, né, mas antes de começar o vídeo, gurizada, agora, às 20 horas, eu estarei ao vivo lá no podcast Esportes Cachoeirinha, eu conto com o apoio de vocês, principalmente pra me dar uma força lá, pra levar a galera lá, dar like, comentar, pra me dar essa moral lá com eles, beleza? Posso contar com teu apoio? Vai lá, comenta que eu vou mandar salve pra vocês todos que forem lá, o link tá no primeiro comentário fixado, então vai lá, mano, clica, já ativa a notificação e me espera que às 20 horas eu estarei ao vivo, vou trocar uma resenha, os caras vão bater um papo comigo, vão falar aí sobre a minha história aqui na internet e, obviamente, também muito sobre Grêmio. Então, vai lá, por favor, aparece na Esportes Cachoeirinha que eu vou estar ao vivasso e conto com a participação de vocês no chat, beleza? Gurizada, além disso, vamos lá então, após isso, né, vamos falar então sobre Natan Ribeiro. Natan Ribeiro é um jogador de 18 anos que muitos já falam dele há um tempo, que é um garoto que deve, já deveria ter recebido mais oportunidades, Só que, claro, né, 18 anos, o pessoal quer às vezes com 16, lança com 16, lança com 17, mas já com 18 anos já é muito atípico acontecer, né, o Grêmio lançar um jogador de 18 anos no profissional. E esse jogador jogou hoje na base, né, no gauchão sub-20 e fez um golaço. Vamos dar uma olhada e vamos falar sobre essa pintura de Natan Ribeiro. Aí, vamos ver a jogada toda, né, vamos ver a jogada toda, desde o início. Tentando manter 100% de aproveitamento, bola lançada na área, vamos ver quem é que chega por ali, é o Natan, tá de frente pro gol, recebeu a marcação, vai chutar de fora da área, gol! Gol! Natan! Gol! O guri é brabo, o guri é brabo, cara, tem, mano, ele tem uma frieza, além de qualidade, bola no pé, ele tem uma frieza, um grenal de boinha aqui, ó, metendo aqui. Pô, mano, 18 anos, o cara já tá indo, sendo relacionado pro profissional. Eu espero aí que o Renato utilize ele, dê mais oportunidades, já deu por ali prozinho, dá ali um pouquinho pro Natan Ribeiro aparecer ali num segundo tempo, vai colocando uns pouquinhos. Eu acho que esse guri, a gente vai ouvir falar muito dele ainda, hein. Pode anotar aí, gurizada, a gente vai ouvir falar muito de Natan Ribeiro. Deixa o teu like, te inscreve no canal e vem lá na Esportes Cachoeirinha, no link que tá no primeiro comentário fixado. Vai tá na descrição, vai tá no card, vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Então clica, mano, vem lá pro Esportes Cachoeirinha, vou tá ao vivo, conto com a participação de vocês, beleza? Vai lá, já deixa o teu comentário e vamos que vamos nessa live que vai ser braba, valeu!